Olá pessoal, bom dia, como que vocês estão? Então estamos aqui mais uma vez, eu vi que tem bastante gente que acordou cedo, já está por aqui para fazer, para continuidade nas nossas limpezas, no nosso compromisso aqui com o Arcanjo Miguel. Então sejam mais uma vez todos bem-vindos, bem-vindos e nós vamos, então hoje, falar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre o estado de presença, o estarmos presentes, nos sentirmos presentes. E quando a gente busca meditação, quando a gente busca algum estado de conexão, nós nada mais estamos fazendo do que buscando os estados de presença, de consciência, estarmos presentes, estarmos nos sentindo, conectados com nós mesmos, com a nossa alma. E esses momentos de presença, eles acabam se tornando momentos de plenitude, onde na maioria das vezes nós estamos vivendo e buscando estados de felicidade, de plenitude. E isso nada mais é do que quando nós estamos no momento presente, buscar ou buscando, encontrar esses estados. Aí a gente pode também estar fazendo uma avaliação sobre o nosso consciente, o quanto o nosso consciente, ele consegue aportar de consciência no momento, para registrar, para catalogar esse estado de plenitude, ou seja, um estado de felicidade. O nosso consciente, para quem já estuda, para quem já acompanha e busca esse entendimento, aliás, esse estudo, esse entendimento é uma coisa que o ser humano em si busca há muito tempo, esse entendimento. E o maior resultado, eu acredito que seja sempre o que cada um consegue conhecer de si mesmo. E o nosso consciente, ele vai fazendo movimentações que acaba o nosso mental trabalhando. A gente já estudou, já abordou várias vezes sobre os corpos sutis, sobre essa passagem de informações, como que isso tudo vai se desenrolando. E o nosso consciente, então, trazendo já para o mental, ele consegue fazer uma leitura do que nós vivenciamos, que nós chamamos de passado, fazendo uma interligação com o momento, o estado de presença atual, e já fazendo uma leve projeção, ou às vezes até maior, para os estados futuros. Então, nós vivemos um momento atual, presente, assim como estamos fazendo agora, buscando informações das experiências que nós já temos, estando nesse momento presente e já projetando o futuro. muitos que estão assistindo agora aqui, fazendo as suas limpezas, já tem depois compromissos. Então, já há uma pequena projeção de futuro. Essa projeção de futuro, ela sempre vem baseada nas experiências já vivenciadas, que vira sempre um banco de dados, é de onde você busca as informações. E quando você faz uma avaliação disso, desse passado, presente e futuro, entrelaçado, fica sempre essa pergunta. O quanto você consegue, nesse entrelaçamento, estar se colocando no momento presente, no momento de plenitude? Então, com isso, a gente consegue sempre estar fazendo uma avaliação, nesse, vamos dizer, a gente imagina como se isso fosse uma linha. O quanto eu estou preocupado com o futuro? E o futuro não quer dizer anos na frente, o futuro, geralmente, nós estamos aqui nesse entendimento, coisas que nós já temos para fazer logo daqui a pouco. Daqui a pouquinho. No passado, vem as preocupações com coisas que nós já fizemos, já executamos. E tudo isso é maranhado nesse momento presente. Então, isso, por muitas vezes, nos causa uma certa dificuldade de estarmos nesse presente, sem entrelaçar passado e futuro, buscando os nossos momentos de contemplação, de presente, de vivenciar o estado de presença, como a gente chama. E o porquê nós estamos abordando sobre isso, hoje, nesse momento? Porque essa tarefa que a Egrégora colocou aqui, para que todos nós tentamos, porque nós vamos conseguir, em alguns momentos, e isso vai se aprimorando, com certeza, estarmos nos nossos momentos de consciente, de presença, no aqui e no agora. Quando você começa a praticar, quando você começa a manusear você mesmo isso, você vai alcançando altos estados de presença. A gente chama a energia, as ondas gama, as energias gama, que são as energias de luz que hoje conseguem adentrar e estar ancorando o nosso ser, o nosso corpo, o nosso dia a dia. E quando a gente consegue estar nesse presente, a gente se coloca num alto fluxo de luz gama. Então, nós já abordamos algumas vezes sobre energia taquiônica, sobre formas de nós estarmos buscando os nossos estados de conexão, como meditação, como alguns outros. mas o estado de estar no presente, estar consciente no presente, e deixando essas preocupações, tudo isso de lado, a projeção de futuro, isso com certeza vai aprimorando a nossa conexão, a nossa alma e os nossos estados de plenitude. Então, hoje também, durante a limpeza, nós vamos fazer várias... vão ser feitas várias limpezas, mas principalmente treinar nós todos para que nós possamos sentir esses momentos, esses estados de presença. Outra coisa, a gente já vai entrar daqui a pouco na nossa oração de limpeza mesmo, mas pegando... muitas pessoas sentiram alguns desconfortos depois do dia de ontem, ou já tem algumas dores, já tem algumas coisas que já percebe em si. Então, a egrégora passou uma orientação aqui para que todos possam fazer. Então, quem quiser já ir armando o seu sistema regenerador pode, quem já está com ele armado, mantenha, quem não tem, não tem problema também, mas hoje eu queria mostrar para vocês o que eles orientaram aqui. Eu não sei, e não tem problema também, quem estiver sentado, quem estiver deitado, quem não tiver condições agora pode fazer depois, tá? Você vai pegar a sua mão, a preferencial, no meu caso, eu sou o destra, então eu vou pegar a minha mão direita e eu vou colocar ela sobre o meu chakra, o plexo solar. Plexo solar. Quem não tem uma mão preferencial pode escolher qualquer uma, mas você pega a sua preferencial e coloca sobre o plexo solar. É uns três, quatro dedos para cima do umbigo. E a outra mão, você vai colocar no chakra ou próximo de onde você sente mais perturbação. Dando um exemplo, quem tem dor de cabeça, colocar ou no frontal ou no coronário. quem tem dor no estômago, em outros locais, vai colocar também no plexo solar, uma mão sobre a outra. Então você vai buscar exatamente a região onde você tem mais problemas para colocar a outra mão. Nós vamos fazer uma ponte energética entre as duas mãos. Isso não fica só para hoje, fica também para quem, como aprendizado, para quem quiser sempre fazer os seus processos, tá? Fazendo uma ponte de empurrar a energia. Uma mão, ela vai estar empurrando a outra, puxando a energia para aqueles pontos. A gente coloca no plexo porque ele tende a ser o centro gerador de energia. Então, a mão preferencial, no plexo e a outra, aonde você sente que precisa de melhoramentos. Principalmente, quem está também fazendo as limpezas, buscando cura de doenças. Dando um exemplo, para quem tem problema no coração, pode colocar em cima do cardíaco a outra mão, tá? Então, fica essa dica para a gente fazer a nossa limpeza de hoje e para a sequência também, usar sempre para quem vocês quiserem, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para a gente. Então, agora, podemos fazer umas respirações mais profundas. Você respira pela boca, aliás, pelo nariz e solta pela boca. No seu ritmo, lento, podem fechar os seus olhos, se conectando aqui com a egrégora. A gente vai pedindo, solicitando aqui as bênçãos, as proteções de Arcanjo Miguel. Todos já se fazem presentes e nós vamos, então, entrar aqui na nossa oração de limpeza. A oração de Arcanjo Miguel. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço a meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura. Para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelamos ao Arcanjo Miguel da décima terceira dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora, apelo ao círculo de segurança da décima terceira dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro desse campo. respire profundamente e vai se sentindo a conexão. Agora, apelamos aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto os conhecidos como desconhecidos. uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada do Cristo. eu sou livre 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 livre eu sou livre eu sou eu, o ser conhecido como aqui cada um pode falar o seu nome voz alta, mentalmente Henrique Gasparet nesta encarnação particular por este meio revogam e renuncio a todos e cada um os compromissos de fidelidade votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado tanto nesta vida vidas passadas vidas simultâneas em todas as dimensões períodos de tempo e localizações eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos organizações e associações as que agora renuncio que cesse e desista e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e também em forma retroativa levando seus artepatos dispositivos e energias semeadas para assegurar isso eu agora apelo ao sagrado espírito Shekinah para que seja testemunho da dissolução de todos os contratos dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus isso inclui todas as alianças de seres que não honram a Deus como supremo ademais eu peço que o Espírito Santo testemunhe dessa liberação completa infringe a vontade de Deus eu declaro isso adiante e retroativamente e assim seja eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro meu ser físico mental emocional e espiritual a vibração do Cristo desde este momento em diante e em retroativo mas ainda dedico minha vida meu trabalho tudo o que penso digo e faço e todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem a vibração do Cristo também ademais dedico meu ser a minha própria maestria e ao caminho da ascensão tanto do planeta como o meu havendo declarado tudo isso eu agora autorizo ao Cristo e ao meu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também expirem profundamente eu agora declaro isso a Deus que seja escrito no livro da vida que assim seja graças a Deus ao universo que a mente de Deus inteira e a cada ser nela contido a todos os lugares onde tem estado experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura com eles conhecidos ou desconhecidos de mim qualquer coisa que se mantenha entre nós eu agora curo e perdoo eu agora apelo ao Santo Espírito Chequená ao Senhor Metatron ao Senhor Maitreya e a Sangermã para que ajudem testemunhem esta cura eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu o mais importante eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior estamos agora coletivamente curados e perdoados curados e perdoados curados e perdoados todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado do Cristo nós estamos plenos e rodeados da dourada luz do Cristo nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor medo e ira todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades dispositivos implantados contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado talvez que essas energias regressaram a mim eu peço que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra e assim é eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador e assim seja eu dou graças a Deus aos mestres ascensionados ao comando Tachar aos anjos e arcânticos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua do meu ser selá santo 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 é o senhor Deus do universo gratidão então pessoal cada um pode ir voltando no seu tempo no seu momento que todos possam praticar também seus estados de presença que todos tenham um ótimo dia e a gente se encontra novamente para dar continuidade amanhã gratidão e a gente